O caso Mariana Tomás, o suspeito Joanes Dudeck, lembra desse caso? Ele compareceu na sessão, onde também serão ouvidos várias testemunhas que vão trazer detalhes dessa audiência. A Anne Gomes vai me trazer essa informação dessa audiência de instrução, o primeiro processo, né? Onde a justiça agora vai julgar e a Anne Gomes esteve lá. É isso mesmo, viu, Erli? E esta sexta-feira, dia 13 de maio, foi definida aí como o primeiro dia para a primeira audiência do caso Mariana Tomás. A nossa equipe, inclusive, teve acesso ao interior da sala, onde acontecia o julgamento. Ele é híbrida, parte dos envolvidos presencialmente e parte de maneira remota. Inclusive, a própria juíza, testemunhas também sendo ouvidas através de transmissão via internet. Mas o acusado, o empresário Joanes Dudeck, que encontra-se preso desde o dia do fato, que foi o dia 12 de março, ele compareceu aqui ao Fórum Criminal da Capital e participou dessa audiência. Também membros do Ministério Público e da defesa do próprio acusado estiveram presentes nesse primeiro momento. Esse é um momento muito importante, onde todas as testemunhas serão ouvidas aí inicialmente para que esse processo possa acontecer. Portanto, socorristas do SAMU, familiares, amigos, pessoas próximas, tanto colocadas pelo Ministério Público, que aí faz como uma acusação do caso, e também por parte da defesa do acusado, o Joanes Dudeck, todos nesse momento sendo ouvidos pela primeira vez. Nós acompanhamos alguns instantes dessa audiência e vamos seguir, então, aguardando a definição do que deve acontecer daqui para frente após a conclusão dessa audiência desta sexta-feira. Relembrando o caso para você aí de casa, esse crime que aconteceu no dia 12 de março deste ano, Mariana Tomás era uma estudante de medicina, ela foi morta no apartamento, foi encontrada, na verdade, já sem vida pelos socorristas do SAMU, no apartamento do empresário Joanes Dudeck, e ele foi preso imediatamente sob a acusação de feminicídio. Posteriormente, os laudos da perícia indicaram também um crime de natureza sexual, portanto, a acusação é de feminicídio e estupro. É um crime de muita repercussão e que hoje tem aí o seu primeiro momento importante diante dessa decisão da justiça. Nós acompanhamos e vamos aí seguir atualizando você aí de casa sobre esse caso. Volto contigo, Erli. Obrigado, obrigado, Anny Gomes, com a gente. Esse caso da Mariana Tomás, né, que repercutiu muito na mídia e agora começou o pontapé inicial, tá, do julgamento, né, se vai ao julgamento aí, o pontapé inicial é a audiência de instrução, né, onde todo mundo foi ouvido, dessa vez aí, de forma híbrida, né, e ele estava lá, tem o registro dele lá no local, né. Ó, liberei o telefone, você vai me ligar, liberei o telefone, você vai me ligar.